Olá pessoal, espero que esteja bem. Eu estou aqui em Cartagena de Índias, na Colômbia, uma cidade portuária, uma das cidades mais badaladas do mundo, lotados de turistas aqui, principalmente americanos. Faltam os brasileiros conhecer ainda a Colômbia e Cartagena. Cartagena tem a cidade murada onde eu estou aqui, do século XVI, e aqui ao fundo vocês podem ver os grandes edifícios da parte moderna de Cartagena. Nesse vídeo eu vou falar dos pontos positivos e negativos de viver aqui em Cartagena. Não perca, está muito legal. Cartagena de Índias é uma cidade portuária, foi fundada em 1533, sim, um pouco depois do Brasil, uma cidade de um pouco mais de 950 mil habitantes. Essa cidade aqui, a cidade murada onde eu estou, foi construída, essas muralhas e também o forte, para proteger dos piratas do Caribe. Na parte de história eu vou comentar um pouco mais em detalhes para você. É uma das cidades mais visitadas do mundo, em termos de turismo, nessa parte da cidade morada. É uma cidade também que tem belas praias, um clima tropical, belas praias, não tanto aqui na cidade, mas nas ilhas, que eu vou mostrar na parte de entretenimento para vocês. Eu quero mostrar um pouco mais sobre a história da cidade agora. Cartagena das Índias, o Cartagena, é a capital do departamento de Bolívar, na Colômbia. É a quinta maior cidade do país e a segunda maior da região, depois de Barranquilha e sua região metropolitana. É a quinta maior concentração urbana da Colômbia. A cidade foi fundada em 1533 e foi batizada em homenagem à Cartagena, na Espanha. No entanto, o assentamento de vários povos indígenas na região da Bahia de Cartagena data de 4 mil antes de Cristo. Durante o período colonial, a cidade teve um papel fundamental na administração e na expansão do Império Espanhol nas Américas, sendo sede de governo e moradia dos vices reis espanhóis. O centro histórico de Cartagena, conhecido como a Cidade Fortificada, foi declarado Patrimônio Nacional da Colômbia em 1959 e, posteriormente, patrimônio mundial pela Unesco em 1984. De avião não há nenhum voo direto de alguma cidade do Brasil. As conexões geralmente são feitas através de Bogotá, que é a capital da Colômbia, ou na cidade do Panamá, no Panamá. A viagem não é tão cansativa assim, durando em torno de oito horas já com o voo de conexão. Levem a um agazar no avião, pois às vezes nas conexões o tempo é diferente do que no destino. O aeroporto de Cartagena é bem próximo da cidade Murada, a uns 10 minutos, e custa em torno de R$ 18,00 de táxi. Os táxis em Cartagena não têm taxímetro. Negociantes, os táxis de plataforma funcionam muito bem e são baratos. O trânsito de Cartagena é caótico. Desta forma, sugiro ficar bem hospedado. De preferência, dentro da cidade de Murada, a principal atração da cidade. Esse aeroporto aqui atrás, o aeroporto Rafael Nunes, aqui de Cartagena, fica a somente 15 minutos, 20 minutos o máximo, dependendo do trânsito, do centro de Cartagena, da cidade muralhada. Vou virar a câmera para comentar mais em detalhes sobre esse aeroporto. O bacana é que logo na frente do aeroporto aqui tem o parqueadeiro, que na verdade é o estacionamento deles. Tem bastante vagas aqui. Tem muitos carros, muitos táxis, esses táxis amarelos, são os táxis oficiais aqui de Cartagena. Você pode comprar o ticket para ir por centro, direto lá dentro do aeroporto. Uma coisa interessante desse aeroporto é que você só pode embarcar se você tiver passagem aérea. As pessoas ficam aqui tudo fora. É bacana, né? Porque o controle de segurança é bem melhor, não entra qualquer tipo de pessoa, só as pessoas que vão realmente embarcar. Aqui é a área de embarque e desembarque. Você pode ir para o centro lá de Cartagena de ônibus. O ônibus é o T-102, você paga 2.700 pesos por volta de R$ 3,00 para ir para o centro. Demora também em torno de 15 a 20 minutos. O táxi aqui também é muito barato. Por exemplo, o táxi aqui é oficial, você vai pagar para o centro, você vai pagar em torno de R$ 15 a R$ 20,00 no máximo. Então, esse aeroporto de Cartagena fica bem centralizado, bem seguro, tem muita segurança aqui e fica bem centralizado. E não deixe de me seguir no canal, é muito importante para a sua qualidade de vida. Clica sobre o sininho para receber as últimas notificações e me siga também no Instagram. Conteúdos diários exclusivos para você. Eu fiz o lançamento do guia de viagem do canal Mais 50. Como viajar bem gastando pouco. Várias dicas sobre passagens aéreas, promoções, stopover, passagem volta ao mundo, hospedagem, alimentação, aluguel de carros, mobilidade, enfim. Mais de 50 países visitados e tá tudo lá consolidado para vocês. Eu vou deixar o link aqui e vou deixar também nos detalhes desse vídeo. Confere lá, ficou muito legal. Cartagena é uma cidade muito bem policiada, ao menos nas zonas turísticas e nos melhores bairros. Eu me senti bem seguro caminhando pela cidade mesmo à noite. Desta forma, se deseja viver na cidade, procure morar nos melhores bairros. Mas como em qualquer cidade turística e movimentada, fique ligado com seus pertences. O custo de vida e alimentação popular é baixo. Uma quentinha por volta de R$ 16,00 e um prato executivo por volta de R$ 27,00. Como sempre, em toda cidade que visito, eu faço uma pesquisa de 25 produtos da cesta básica. Em Cartagena, a pesquisa foi feita em outubro de 2022 e ficou em R$ 587,00. Em torno de 20% mais baixo que a capital de São Paulo, devido aos preços principalmente do custo da carne, frutas e legumes. Os melhores redes do mercado da cidade, a Rede Exito, Olímpica, Meia Tendas e o Carulha. A melhor forma de se locomover em Cartagena de Táxi. Apesar de aplicativos como o Uber funcionarem normalmente na cidade, os táxis são mais baratos e chegam mais rápido. Aliás, nem é preciso pedir, eles circulam noite e dia pelas ruas, dentro e fora da cidade amuralhada. Não há taxímetro nos táxis comuns, então combine o valor antes. A qualidade dos ônibus são boas, inclusive com ar-condicionado, para as linhas que atendem os melhores bairros e zonas turísticas. Há pontos de paradas mais sofisticadas no centro da cidade. Para os bairros mais afastados, os ônibus são velhos e há muitos ônibus clandestinos. O valor da passagem é de R$ 2.700,00, em torno de R$ 3,00. E se você compra nessas estações de ônibus no centro, deve comprar e usar em seguida. As principais atividades econômicas da cidade é o comércio, o turismo, a atividade portuária e logística, a indústria de manufatura, construção civil, atividades mobiliárias, refinação de petróleo, serviços e agropecuária. O salário mínimo total que inclui o auxílio é de R$ 1 milhão de pesos colombianos, em torno de R$ 268,00 por mês, bem próximo do salário mínimo brasileiro. A educação básica não é boa, de acordo com a população por falta de investimentos. O acesso às universidades públicas, que são muito boas, é de acordo com as notas dos alunos na escola. Mas as faculdades, mesmo público, é também paga. O valor é de acordo com o salário dos pais. O trânsito é caótico, tanto que há guardas para ajudar a mobilidade da cidade. Eu não entendo como aceitam construir grandes arranha-céus sem nenhuma infraestrutura viária para o escoamento da grande quantidade de carros desses prédios. Além disso, quando chove muito, as ruas ficam alagadas e as pessoas não conseguem sair dos carros, pois a água fica na canela. Falta estacionamento público e privado para estacionar tantos carros que circulam pela cidade. O sistema de telecomunicações funciona muito bem. Infelizmente, a maioria dos condutores de veículos não tem educação no trânsito. O pedestre não tem vez, nem mesmo na faixa. Gentileza zero no trânsito. A saúde pública é muito boa para quem tem condições de pagar. Deixe-me explicar melhor. Na Colômbia, há o EPS, Entidade Promotora de Saúde, que tem duas possibilidades. Os contratantes, que são assalariados e aposentados, que pagam mensalmente para o acesso ao sistema de saúde. Mesmo para quem ganha um salário mínimo, há um desconto mensal. Mas mesmo pagando mensalmente, pagam valor pela consulta. Menor é claro, se fosse para uma consulta privada. O atendimento para essa categoria é feito por uma rede privada credenciada e pelos hospitais públicos também. A boa notícia é que os medicamentos estão inclusos nessa modalidade, podendo ser retirados nas farmácias, nos bairros. E outra modalidade é o subsidiado pelo governo, para as pessoas desempregadas e não aposentadas. Para esse tipo de atendimento, somente na rede pública de saúde. Conversei com várias pessoas e o atendimento é muito ruim. E muitos acabam pagando por consultas particulares, que está por volta de R$ 170, sendo que o salário mínimo é de R$ 1.250, quase o mesmo que o salário mínimo brasileiro. Os hospitais em Cartagena são o Boca Grande, o Naval e o Universitário. Há duas Cartagenas para seu entretenimento. A Cartagena durante o dia, cheia de encantos, e a noite, cheia de badalação e alegria. Para conhecer a cidade, toda com calma, reserve uns 5 dias. E não deixe de curtir as noites também. Para você que gosta de romantismo, é o cenário ideal para viver momentos inesquecíveis com seu par. Nada como caminhar pela cidade amorealhada durante o dia, reparando a arquitetura das casas e prédios, a decoração e os pequenos detalhes das fachadas. Você pode fazer isso caminhando, de bicicleta, de moto, de patinete motorizado. Menos de carro, pois o trânsito é caótico fora da cidade amorealhada. Imagine dentro dela com as suas ruas estreitas. A partir das 16 horas, entram o cenário das carruagens e dão um brilho todo especial para a cidade amorealhada. Lá que se encontram os principais pontos turísticos da cidade, como a Torre do Relógio, o Palácio da Inquisição, igrejas, praças e museus, além da própria muralha com seus baluartes, lugar perfeito para ver o pôr do sol. Um pouquinho fora do centro estão o Castelo de São Felipe e o Convento Santa Cruz de La Popa, com uma vista espetacular. As praias urbanas de Cartagena não são bonitas e, em Boca Grande, boa parte da rola está em reforma. Mas não deixe de curtir um dia de praias passeando pelas Ilhas do Rosário, com águas límpidas e com uma temperatura super agradável da água. No final do passeio, os barcos param na Praia Branca. A praia é linda, mas foi invadida pela exploração comercial ilegal e quase nem há faixa de areia, pela invasão das barracas que só querem te explorar. Eu fiz um vídeo sobre esta praia e vou deixar o link aqui em cima. Em breve, farei um vídeo sobre passear em Cartagena. Como toda cidade do mundo, para morar com qualidade de vida, você precisa morar nos melhores bairros. Em Cartagena, os melhores bairros são La Cidade Amuralhada, El Centro, San Diego, Boca Grande e El Alguito, Castilho Grande, Jetsamani, Manga, Cabreiro, Concepción, Recreio e Alameda. Eu vou deixar o link aqui nos detalhes deste vídeo, que comenta um pouco mais sobre por que viver nesses bairros. E também vou deixar o link nos detalhes deste vídeo de três imobiliários da cidade, para você consultar os valores para aluguel e para compra. Cartagena oferece uma diversidade e variedade enorme de lojas populares e de marca. Para os turistas, o que mais oferece são as lembranças da viagem, o artesanato, as joias, principalmente esmeraldas e bolsas artesanais, que são encontradas na cidade amuralhada. Mas negocie, pois há o preço dos turistas e o preço dos nativos. E também compre o café colombiano, considerado um dos melhores do mundo. Um dos locais mais famosos para compra é na Las Bóvedas. Tem as lojas de marcas, que são famosas, que ficam localizadas na cidade amuralhada, e na Avenida São Martins, conhecida como Carreteira 2, no bairro de Poca Grande. O melhor shopping da cidade é o Boca Grande Plaza Mall. O shopping center é o Boca Grande Plaza Mall, o Mall Plaza, o Caribe Plaza e o Castelhana. Há uma infinidade de opções para se hospedar em Cartagena. Desde os hostels até os hotéis mais luxuosos e os hotéis boutiques na cidade amuralhada. Devido ao trânsito intenso da cidade, eu sugiro para quem vai a passeio ficar hospedado dentro da cidade amuralhada, para não ficar estressado e perder seu rico tempo no trânsito. Procure ficar hospedado nos bairros recomendados no item moradia, pois há mais segurança. Se possível, alugue uma hospedagem com piscina, pois o calor é intenso e as praias urbanas não são boas. Procure mais opções em moradias por temporada, por exemplo, a Airbnb. O clima em Cartagena é quente, independente da época do ano. As máximas diárias costumam ficar em torno de 30 graus. Já as mínimas são de aproximadamente 23 graus. O que varia um pouco mais é o volume de chuva nas diferentes estações da cidade na Colômbia. O clima mais seco começa em dezembro e vai até abril, enquanto que as chuvas são mais intensas de maio a novembro. A cidade tem um problema de escoamento das águas pluviais e, quando chove, fica todo empossado. Há muito lixo acumulado nas galerias pluviais. Na cidade amuralhada e nos barcos nobres, sempre vemos garis limpando, mas quando vamos para os barcos mais simples, notamos a sujeira e o acúmulo de lixo acumulado. Infelizmente, é muito comum ver o povo jogando o lixo na rua, mesmo nos pontos turísticos. Os requisitos migratórios baixos para a entrada de turistas brasileiros na Colômbia são obrigatório estar vacinado contra a freve amarela e obrigatório mostrar as vacinas contra o Covid. Se vocês não tiverem isso, vocês não conseguem entrar na Colômbia. Para morar na Colômbia, por mais de seis meses, os estrangeiros de países membros do Mercosul podem solicitar a autorização de residência, chamada de TP-15. Ele tem validade de dois anos. Após este período, desde que comprovem vínculos com o país, será emitido um visto RE permanente. Então, como eu sempre faço, vamos para as minhas considerações finais. Para passear é uma cidade maravilhosa, com uma diversidade enorme de atrações. Desde a cidade murada, as praias próximas da cidade, a gastronomia, a vida noturna. Mas deixe-me fazer um resumo de Cartagena para viver. Para estudar, é uma cidade que oferece boas opções para o ensino público. E ótimas opções para o ensino superior com faculdades antigas e bem avaliadas. Para trabalhar, precisa avaliar a sua qualificação técnica de acordo com as necessidades das empresas da cidade e também da região. Oferece muitas oportunidades no turismo, mas os salários são baixos. Para empreender, é uma cidade que está crescendo e precisa de novos produtos e serviços para atender à demanda. Procure os órgãos públicos locais para te ajudar nas informações necessárias para a sua tomada de decisão. Para aposentar, eu vejo uma cidade muito agitada. O trânsito é simplesmente horrível. Se perde muito tempo no trânsito e a maioria dos condutores, infelizmente, não respeitam as regras e muito menos os pedestres. No meu ponto de vista, parece terra de ninguém. Não tem belas praias na área urbana da cidade. Enfim, para aposentado, eu não recomendo. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like e faça seu comentário. Se você já foi passear em Cartagena, também eu quero saber o que você achou da cidade. E para você que já morou na cidade, ou pretende morar na cidade, ou está morando na cidade, por favor, me informe o que você já pesquisou sobre a cidade para poder compartilhar com todos. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.